Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Toys. Para vocês aqui, mais uma questão aqui, referente à prova do ETE. Questões que estão sendo cobradas aí, muitas pessoas estão pedindo para apostar. Estou fazendo para vocês hoje aqui, para ajudar vocês aí na prova do ETE. Eu sou o professor Marcos Toys, do canal Matemática e Bizuza MT. Estou aqui para ajudar vocês também na prova. Então vamos lá para o vídeo. A questão diz o seguinte. Em um condomínio, construído no litoral de Recife, foram construídas duas cisternas para armazenar água. A cisterna A está localizada na parte de trás do condomínio e a cisterna B está localizada na parte da frente. Então é que beleza. A razão. A razão entre o volume interno da cisterna A e da cisterna B é de 2 para 5. Então A está A está para B, assim como 2 está para 5. Foi o que ele falou na questão. Isso eu conto no A. A soma dos volumes, no caso de A e de B. A soma de A e de B, certo? Ele diz para mim que é igual a 28. Ele falou bem claro na questão. A soma, né? 28. Pronto. O que eu vou tirar é um sistema. Eu vou trabalhar aqui meio para os extremos. Aqui vai ficar 5A, certo? 2 vezes B, 2B. Isolando o A, vai ficar 2B sobre 5. O 5 vai descer para debaixo do 2B. Então diz o que para mim? Que onde apareceu o A aqui na questão, eu vou colocar exatamente 2B sobre 5. Certo? Então vamos lá. O A é aqui. Então eu vou tirar esse A daqui, vou colocar 2B, vou colocar o B maiúsculo, tá? Sobre 5, mais B, igual a 28. Aqui eu tenho o MC. Para evitar o MC, você multiplica para os lados. Repete que está na forma de fração. Então vai ficar 2B mais 5B, multiplicando aqui, ó. Depois 5 vezes 28. 5 vezes 8 vai dar 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, vai dar 14. Certo? Normal. Então aqui vai ficar 7B. Eu vou colocar o B maiúsculo aqui para ficar tudo igual. 7B é igual a 140, certo? Então o B vai ser 140 dividido por 7. Vai ser exatamente, se eu pegar aqui, eu vou botar aqui, 140 dividido por 7. Vai dar 2, vai dar um 0, vai dar 20. É isso? Então eu já sei que o meu B vai ser 20. Só que esse 20 aqui, eu tenho que lembrar, esse 20 ele está em metro. Como eu não estou trabalhando aqui com cisterna, volume, como eu trabalho em volume, aqui eu tenho metros cúbicos. Vamos guardar esse aqui, aqui. Depois eu vou substituir aqui, ó. O A meu é igual a 2 vezes o B. Então B maiúsculo, vou colocar aqui o B maiúsculo também. Então B é 4, 20, sobre 5. É isso? Vou repetir o A, colocar 2. Vou dividir, ó. Vou dividir o 20 por 5, dá 4. Multiplicando vai dar 8 metros cúbicos. As terna A tem 8 metros cúbicos, as terna B tem 20 metros cúbicos. Só que eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, que ele colocou aqui, ó. Litros. Certo? Então é só multiplicar o 8 por 1.000. O A vai ser 8.000, né? No caso seria 8 vezes 1.000, vai ser 8.000 litros. E o outro vai ser, o B vai ser 20 vezes 1.000 também. Porque eu estou multiplicando 1 metro cúbico por 1.000, tá? Que vai ficar, repete o 20 e coloca 3 zeros. 1, 2, 3 litros. Ficou isso aqui, 20.000 e 8.000. Aí ele fala assim, a diferença, o que é a diferença de menos? A diferença vai ser 20.000 menos 8.000. Vai dar um total de 12.000 litros. Certo? Litros na questão, resposta de cara que ia dar a letra A. Essa vai ter uma questão que mandaram para mim copiada, tá? Por isso que eu coloquei ela assim, não está no formato que o ETE está cobrando, tá? Lá. Mas é a mesma questão que está caindo na prova do ETE para vocês aí. E espero que vocês gostem dessa questão. Se você gostou, deixa o like aí nessa questão. E se inscreve no canal também para ser notificado em mais vídeos como esse que vai estar ajudando vocês. Certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.